E nós estamos aqui na Benete. As melhores ofertas em móveis você encontra aqui. Benete de Taubaté. Produtos de qualidade, sempre com os melhores preços. É isso mesmo, Luiz? Com certeza. Essa semana a gente tem uma oferta especial aqui. Guarda-roupa Rude Nique, 10 parcelinhas de R$ 149,90. Mas tem mais ofertas. Sim, um lindo estofado, retrato e reclinável. 10 parcelinhas de R$ 219,90. Telefone do endereço da Benete. O telefone é 3432-2155. Endereço, Avenida Juca Esteves, número 628. Não tem que ter tempo, Benete. Venha conhecer. Endereço, Avenida Juca Esteves, número 628.